Estarei falando pra vocês agora no final do vídeo como montar um chicotinho de curvina, que muita gente tem dúvida. Como montar o esquema que a chumbada fica embaixo e o anzol na lateral, qual o nó melhor pra usar. Então fique aí que já vou estar mostrando pra vocês qual a forma certa, a melhor forma de usar esse nó. Aí galera, como prometido, vou estar fazendo aqui o nozinho pra vocês de pernada, né? O nozinho que os anzolos ficam no meio da linha e a chumbada na ponta. Então geralmente a gente usa pra pescar curvina. Então vocês vão fazer o seguinte, a linha que vocês vão usar, tiram... Isso aqui só funciona pra monofilamento, tá? No multifilamento esse nó não fica bom, tá? Pra quem pesca curvina com mono, com nylon. Tira mais ou menos a distância que vocês querem ficar da ponta da chumbada até o primeiro anzol. Uns 30, 40 centímetros. Mede uns 20 centímetros, que é o que vocês vão fazer a pernada. Vamos por dois anzóis. Tira mais 30 centímetros até o segundo anzol. Puxa mais os 20 centímetros, que é o que vocês vão fazer. Se quiser mais anzóis, pode ir puxando, sempre se baseando mais ou menos nisso aí. 20 centímetros pra fazer a trama, 30 centímetros de distância. Pra fazer a trama, essa linha, vocês seguram a linha da carretilha fixa e giram a ponta. Ela vai dar uma torcida boa, sempre estica, dá uma torcida, estica a linha. Tá vendo aí que o jeito que ficou? Dá uma puxadinha pra ela, pra ela apertar mais, volta novamente. Enrola novamente. Estica a linha pra ela não ficar embaraçada. Aqui, ó. A pernadinha já tá pronta. Vocês vão fazer uma trançadinha nesse jeito aqui. Aí a finalização do nó. Vocês seguram, cruzam o meio da linha. Segura as duas linhas aqui e as duas linhas na outra mão. E vocês enrolam o meio, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Só, deixando enrolado aqui e deixando enrolado aqui. Vem com a pernada pronta. Passa no meio das laçadas. Aí vocês seguram com a boca aqui. E puxa bem retinho. Nunca curvando pra chegar ao nó. Dá uma olhada. Aperta bem. Colocar o próximo ozol. A distância dos 30 centímetros. Volta pra cá. Mesma coisa. Faz a trançada da linha, ó. Trançou. Puxa. Volta pro lugar. Trança de novo. Puxou. Volta pro lugar. Ó. É um tamanho legal, ó. Pode usar até menor que isso aqui, se vocês quiserem. Dobra. O meio da linha, ó. Cruzam as duas linhas, na verdade, e vocês vão rolar o meio. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis voltinhas. Vem com a pernada. Passa dentro. Segura com a boca. Puxa reto, ó. Deu uma olhadinha. Apertou. Tá pronto. Na ponta. Coloca uma chumbada no tamanho que quiser. Passa a chumbadinha aqui. O nó da chumbada que eu uso é esse aqui, ó. Segura a linha aqui. É um nó único. Dá uma, duas, três, quatro voltinhas. Segurou. Não se esqueça. Se você quiser dar uma molhadinha, na hora de apertar. Corta. Processo. Pra passarem os anzóis aqui. Pode optar por qual anzol quiser. Pelo wide gap ou por anzol convencional. Dá uma apertadinha na linha pra ela ficar mais achatadinha. Passa sempre das costas do anzol pra frente. Passa a pontinha do anzol aqui, ó. Leva bem no pezinho dele aqui, ó. Olha lá. Fechou o primeiro anzol. Segundo anzol. Pode fazer a mesma coisa. Aperta bem. Passa dentro do anzol. Fechado, galera, aí, ó. Primeiro anzol. Tá aparecendo? Puxou. Segundo anzol. E a chumbada. Fechou? Aí, galera. Espero que tenha gostado. Ficou? Amém.